Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí pra PTV, também pra PTN Coruja. Dia de hoje, né? Dia 20, dia do peru, dia do avestruz, dia da águia. Mas é aquilo que eu falei, o 20 é cachorrão, né? E veio o cachorro aí no coco, irmão. Na esquerda da tela, você vai ficar aí com a Potiguar Loterias. Minha grande amiga Nauva, um abraço aí pra todos aí da Potiguar Loterias. Então vamos lá. Aqui deu gato, ó, 635 da cobra, 177 do peru, 370 do porco, 101 do avestruz, 774 do pavão, 948 do elefante, 396 do elefante, 066 do macaco, 801 do avestruz, 643 do cavalo, 467 do macaco, 953 do gato, 952 do galo, 901 do avestruz, 891 do urso, 513 da borboleta, 322 da cabretinha, 358 aí do jaca, 740, então 704. E continua, se dá nada esse elefante aqui, mas no coco. É, 564 aqui do leão e 254 do gato. Mas eu quero esse elefante aí também no coco, aqui, ó, 45. Então, ó, de acordo com os resultados, eu vou de 01 do avestruz, 00 da vaca, 12 do burro, 45 do elefante e 63 do leão. E essas daí são as centenas. Tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E, nas milharas lá, 9901 do avestruz, 0600 aí da vaca, 0012 do burro, 0045 do elefante e 0363 do leão. Beleza? Vamos ver se a gente dá um talinho aí, né? Forte abraço a todos aí e boa sorte!